Pois é meus amigos, cá estamos nós, sexta-feira novamente em confinamento, não é? Bem ao menos esta vez pode-se andar aqui no concelho, não é? E eu estou no intervalo de almoço, tenho que ir ao Amar Shopping buscar uma encomenda à Bortan E vou agora, então ao Amar Shopping buscar a encomenda à Bortan Vou ali passar pela beirinha da praia, não é? Já que estou a sair aproveito para dar aqui uma mini-mini curvazita aqui ao quarteirão A apanhar um bocadinho de ar, mais uma vez Eu não sei, felizmente ou infelizmente, não é? Continuo a trabalhar de casa e provavelmente, e da forma que isto está Acredito que vá a ser para continuar durante bastante tempo Portanto, se não é estes sair um bocadinho e apanhar ar Um gajo fica maluco, pá! Ok, e já agora vou-se dar aqui uma opinião Eu não dou opiniões políticas no meu canal, ok? Tenho a minha opinião, mas já sabem que Por uma questão de politicamente correto E de uma sociedade incrivelmente sensível atualmente Não é? Eu tenho muito cuidado com o que digo e com o que faço De qualquer forma, há pequenos pontos que me incomodam Primeiro, isto está a escalar de forma um bocado agressiva? Sim, portanto São precisas tomar medidas? Também concordo Ok, estou a falar do Covid, claro As medidas que estão a ser tomadas, são as melhores? Pá, não sei, não sei Dou-vos um exemplo Eu não posso sair de conselho este fim de semana Mas os políticos podem Opa, graças a Deus, não é? Ainda bem que eles podem Sair do conselho Porque com certeza eles vão ajudar A diminuir ou a combater os casos A eles poderem sair do conselho Ainda bem Ainda bem que os nossos caríssimos políticos Podem ir passear no fim de semana Mas nós não Outra coisa Como que então? Então Tudo que é turistas Podem Ou seja, as fronteiras estão abertas Ok? Mas eles podem entrar aqui E andar Por exemplo Os nossos Não é? Caríssimos Colegas espanhóis Que não tem absolutamente nada Contra os colegas aqui do lado Até tem Até uma zona que eu gosto bastante De ir visitar de moto Também Portanto São muito bem-vindos cá a Portugal Tal como eu gosto de ser Bem-recebido também em Espanha No entanto Aquilo lá está ainda pior do que aqui Mas eles podem Entrar abertamente cá em Portugal E podem Andar Por todos os conceitos E mais alguns E nós não Ou seja Pá não sei Sou contribuinte Pago os meus impostos Já trabalho há mais de 20 e tal anos Nunca deixei de trabalhar Nunca recebi um subsídio Seja por o que for E pá não sei Não sei Há coisas Que me custam A aceitar e a entender Ok? Pronto Era só isso que eu queria dizer E agora Dito isto E mudando o tópico Ok? Vamos então Passar ao Tópico do vídeo Que é MT09 Está aí Está aí Ou seja Está a aparecer aí Está aí à portinha E claro MT099 Ui Já mais uma Para a lista De possíveis Futuras motos Do Maia Não quer dizer Que pá Acontecemos Já sabem Que o sonho Comanda a vida E pronto E um gajo Não pode fazer mais Do que ir sonhando Não é Com Pá Com possibilidades Não é Nada concreto Nada para acontecer A curto Provavelmente nem curto Nem médio prazo Portanto Não é No entanto Pá Gosto de Pá De pensar Que irá ser possível Não é Mas mais uma vez Até esta situação Covidesca Estar controlada Não é Com certeza Não irá acontecer No entanto MT099 Então Está aí Está aí Ou seja Está mais que anunciada Está tudo divulgado Já Vai andar aqui Um colega De drone Ele deve ter cuidado Porque nesta zona Eu também tenho que admitir Que já vou eco-drones Aqui mais de uma vez Mas eu Levanto E afasto Aqui da zona E tento Que não seja Muito visível Porque na realidade Tenho certeza Que ele não consegue Licença Para andar aqui Porque eu já tentei E não consegui licença Para andar aqui Ok Aqui um colega Da Africa Twin Portanto Então A 09 Está mesmo aí À portinha Já está tudo Anunciado Já Vídeos promocionais Fotografias Pá Tudo Não é Specs Da mota Tudo e mais Alguma coisa Portanto O que é que temos agora Mota Pá Eu gostava de dizer Muito linda Mas Vou-vos ser honestos Não gostei Da frente da mota Não gostei Do farol À frente Não sei Não sei Aquela à frente Pá Não gostei Não gostei No entanto Não quero dizer Que imaginem Que isso me impedisse Comprar a mota Também há outra razão Ou outra questão Que é A estética Não é tudo Não é E a mota Meus amigos É um canhão Subiram Um bocadinho A cilindrada Agora ela era basicamente Uma 850 cm3 Agora é basicamente Uma 900 cm3 Números redondos Não é O que é que temos Potência vai subir Também Vai-se cá na casa Dos 120 cv De potência Portanto Já vai conseguir Dar alguma luta À 1900 A dar aos 1900 A ter mais um bocadito Mas no entanto Esta é tricilíndrica Portanto Não é Mais torque Mais potência Em baixas Pá Parece estar interessante Um lindo Ecreate FT Pelo que dá para perceber Ok E agora sim Quick Shift Para cima E para baixo Ou seja Quick Shift Para cima Blipper Para baixo Ok É pá Hoje não sei porque Os companheiros motados Ninguém me cumprimenta Ok Portanto Quick Shift Cima e baixo Top 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 Já sabem As características da moto Em si Não mudaram muito Depois Não é Moto Super Lebre Abaixo dos 200 kg Não é Do pó Relativamente pequeno 14 litros Se não me engano Ok Se não me engano No entanto Estes motores Eu um pouco Já os experimentei Não são motores Que sejam muito Gastadores Ok Portanto Acredito que dá para fazer 200 km E pronto Aos 200 km Para o mantendo Na reserva E vai-se atestar Ok Mais de 15 Já me parece Optimista Exato Vou por aqui E sigo então O Mar Shop Ok Que depois tem que ir embora Trabalhar É que trabalhar É bom E tem que ser Ok Portanto É pá Basicamente é isso Ah o que eu li também Que a motita Tem Motita sal Ou seja Canhão É que as rodas São também Mais leves E a levada Da roda Ajuda bastante Não é Principalmente Ao comportamento Da moto A trabagem A aceleração Ok É algo Que é suposto Contribui bastante Para um bom desempenho Da moto Portanto A moto Toda ela Sinceramente Parece ser Um ganda canhão Parece ser Uma máquina Do caraças E vai dar cartas No mercado Claramente Continua claro Com Controla de tração Mas faz potência Toda Toda essa Treta Mas isso Também já tinha Não é Continua a ter Preço não está anunciado Não está anunciado ainda Ah quero ver Imaginem A Z900 Manteve o preço A Z900 Passemante Pegou na moto Adicionou um pacote Tecnológico em cima Não é E manteve os preços Vamos ver agora A MT09 Uma coisa é Se mantiver o preço Sim senhor Sim senhor Se não mantiver o preço A Z900 Continua se calhar A ser a mais A mais apetecível Do segmento Ok Mais uma vez Em termos estéticos As cores Gosto bastante Das combinações Das cores Temos uma cinza Opa Temos uma cinza Laranja Muito gira Ok Toda preta Top E a azulona A azulona Tem lá uns Cinzentos Que não me convence Assim muito Mas de qualquer forma E tal como A ótica frontal Não há nada Como ver ao vivo Ok As fotografias Muitas vezes enganam Ok Muitas vezes enganam E pronto E é uma moto Que eu claramente Quero ver ao vivo É uma moto Que eu sem dúvidas Quero testar E sem dúvidas Que entro na lista De possível futura moto Não é Portanto Vamos lá testar Então a motinha Assim que ela estiver disponível E depois logo se vê Costuma dizer O futuro A Deus pertence A nós pertence São estes ditados populares Que na realidade Sei o início Mas nunca sei o fim De nenhum deles Ok E é assim meus amigos Portanto E agora vamos entrar aqui A 28 Saímos já ali A seguir No Mar Shopping Vou lá a borta Ultra mega rápido Buscar numa encomendazita E está feito Portanto Vamos lá Dar aqui um bocado De gazão Aqui na beixa Pois é Estamos mesmo aqui A chegar ali Ao Mar Shopping Diga aí então A vossa opinião Eu como é óbvio Durante este vídeo Vou colocar aqui Umas imagens Da nova MT-09 Ok Digam aí O que acham da mota Gostam ou não Da estética Eu sinceramente Acho que a estética Não vai ser consensual Ah Outro pormenor Epá Eu por acaso Uma das coisas Que eu gostava bastante Na atual Na MT-09 atual Era Como é que chama A chapa da matrícula O suporte da matrícula Estar no banco No banco Ou seja Estar na roda Abaixo Estão a perceber Porque chegava ali A traseira muito mais limpa E eles deixaram De fazer isso E colocaram Aquilo em cima Epá Não gosto muito Mas isto é algo De modo geral Ou seja As motas agora O que fazem É que Principalmente As naked Tem as traseiras Os bancos Acabavam muito cedo Muito curtas E fica ali o pneu zorro Fica muito bonita Atenção Fica muito top O problema É para cumprir Depois as leis europeias Tem que colocar Uns bacalhaus Abismalmente gigantes Atrás Epá E isso Já fica horrível E não percebo agora Com o orçamento de estado Que está a contar Com uma porcentagem altíssima E multas Não é Para compensar o dinheirinho Quando não dá para ir para tapos E novos bancos E essa porcaria toda Não é Como é óbvio Não é Ou seja A polícia anda aí Atentinha às motas E a tudo que pode Meter a mão Para passar uma multinhas Não é Portanto Pá Meus amigos Pá Isso eu não gosto Fica horrível Fica horrível E não percebo Porque é que Porque é que eles simplesmente Pá Mais mal fazer as traseiras Um bocadinho mais compridas E depois não ter que usar Aqueles vaqueiaus gigantescos E assustadores Quase Não é E é assim Olha Espero ter curtido Não esqueçam Deixem a grande a like Façam subscribe Fiquem bem Até a próxima E fui Fiquem bem